Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui a edição do Jornal da TV SB Notícias. Opa! Obrigado pelo carinho! Obrigado a você que está aqui junto conosco! Muito bem! Luz, câmera e ação, não é isso? Pois é! Estamos aqui hoje começando o nosso jornal. Olha aí, hoje é dia 15, é isso? Dia 15 de abril de 2020. A partir de agora, muito bem, o pessoal já deu uma estabilizada aqui nos nossos estúdios. Obrigado a você que está aí já acompanhando a nossa live. Pessoal, fique à vontade, tá bom? Prestação de serviço, informação de toda a nossa região, principalmente aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tem um problema aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade. Envie aqui, ó, para o número que está aparecendo já no seu vídeo. É o 997-8244-26. Reclamações aí da sua rua, do seu bairro. É o nosso programa, junto com você, né? Olha, eu começo falando de uma ação policial na cidade de Limeira. Foi na rodovia Anhanguera, é isso, produção? É isso? Olha aí, uma grande ocorrência. Terminou com dois suspeitos, dois homens mortos e pelo menos quatro detidos após um tribunal do crime. Foi na noite de ontem, um veículo gol, bateu contra uma mureta no KM 148 da rodovia Anhanguera, após tentar fugir da polícia militar. Os quatro ocupantes que estavam no veículo ficaram feridos, sendo um deles em estado grave. Eles foram encaminhados a hospitais de Limeira, sob a escolta policial. Próximo ao local, no trevo que liga a rodovia Limeira-Mogimirim, com a Anhanguera, dois outros acusados trocaram tiros com a polícia e foram alvejados e mortos. Em seguida foi encontrado um corpo do sexo masculino. Aí nesse local, vocês estão vendo aí a movimentação da polícia militar. É um homem, foi encontrado morto, as margens dessa rodovia Limeira-Mogimirim. É área rural já, né? O homem teria sido morto aí pelo tribunal do crime. Pois é, olha, a ação da polícia. Agradecer a imagens do pessoal da equipe de Notícias de Limeira, do portal Notícias de Limeira. Obrigado a vocês aí, também pelo excelente trabalho de cobertura aí, junto com a polícia militar da cidade, né? Pois é, esse confronto, esse acidente na rodovia, resultando aí nessa confusão toda. Vamos divulgar aqui, tem prestação de serviço, balanço da vigilância epidemiológica aqui de Santa Bárbara do Oeste. Aponta que desde o início da campanha da vacinação contra a gripe, em 23 de março, já foram aplicadas 19 mil e 12 doses para idosos acima de 60 anos, que corresponde a 97,2% de cobertura da população estimada nessa faixa etária. A campanha de vacinação contra a gripe nos postinhos, nas UBS, prossegue e as doses são disponibilizadas para pacientes agendados. O agendamento pode ser feito no e-mail vacina.santabarbara.sp.gov.br, tá bom, minha gente? Ou também pelo telefone, que é o 0800-770-6378, tá bom? Então tá aí. Obrigado ao pessoal aqui que tá junto com a gente na nossa live, já entrando, participando e acompanhando as notícias da nossa cidade, as notícias da nossa região do Brasil e do mundo. Olha, minha gente, o Grupo Havan, com base na medida provisória 936-2020, que permite a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, suspendeu 11 mil colaboradores. Isso mesmo, 11 mil. Alguns entraram em férias, alguns. E outros estão trabalhando no sistema home office. Hoje a rede conta com 22 mil colaboradores, pelo Brasil todo, espalhados pelo Brasil. O diretor e presidente das lojas Havan, o Luciano Rank, ele disse que está fazendo de tudo, o possível e o impossível, para manter o emprego de seus colaboradores. Nesse período, funcionários continuam recebendo os benefícios que cabem à empresa pagar e o governo faz o depósito do salário. Além disso, os colaboradores ganham 4 meses de estabilidade, sendo 2 da suspensão e mais 2 quando voltar. A realidade não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Essa fase, essa crise aí, o desemprego, as empresas afastando aí os seus colaboradores, pessoas passando aí por dificuldades, necessidade dentro de casa. Mas isso tudo, isso tudo, você não pode desanimar, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Tem muita gente solidária. A gente vem, né? Nós estamos aqui sempre destacando aí as ações solidárias do nosso povo. Eu já disse aqui que, em se tratando de ser solidário, o povo brasileiro, eu tiro o chapéu, viu, gente? Tiro o chapéu. E tem mais, hein? E o destaque é sempre o pobre, né? O mais necessitado, o mais pobrezinho ali é o pobre que ajuda o pobre, né? É sempre o que mais precisa que ajuda a quem precisa também. Então, nota mil, parabéns. Se você estiver fazendo alguma ação aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, não importa. Não importa cor, não importa religião. Envie aqui imagens aqui pra nossa redação que nós ajudamos você a divulgar aí o seu trabalho junto com a comunidade. Tá bom? Roseli Barbosa, Luiz Soares, um forte abraço. Ela tá desejando aqui um abraço pra gente, meu amigo, companheiro Nilson Araújo. Obrigado, Roseli Barbosa. Aquele abraço de longe, hein? De longe. Vamos se cuidar, minha gente. Bom dia, então, Nilson. Ela diz, eu já tinha comentado com você anteriormente sobre a placa de identificação na minha rua Lucindo Cordeiro, no Jardim das Orquídeas. Ela tá sem a placa, dá um alô aí pra nós. É a Roseli Barbosa fazendo aqui o pedido. É um alerta. Rua Lucindo Barbosa, Jardim das Orquídeas. Falta, então, a placa de identificação da rua. Atenção, Secretaria de Trânsito. Roseli, eu fui até o local aí, inclusive, eu fui até aí, né? Situação aí, precisa mesmo, né? O tráfico de caminhões aí nessa área também, que é proibido. Então, a gente tá de olho. E a Secretaria de Segurança, de Trânsito e Defesa Civil, tem também denominar lá as ruas e colocar as placas de identificação. Charles Assis, bom dia. Quando será liberado o auxílio emergencial para mães de família e pessoas sem o cadunico, né? Pois até hoje não está em análise. Tem uma tabela que saiu aí, né? Dos pagamentos. A gente vai procurar divulgar amanhã. Inclusive, já começou a pagar esse auxílio. De ontem, inclusive. Então, a gente vai estar divulgando aí. Eu tenho essa tabela. Nós vamos, na próxima edição aqui do Jornal, divulgar para vocês. Sandra Maia, lá do São Marino. Obrigado. Sempre participando também conosco. E a nossa cidade, Nilson. Como vai ficar sem informação, com falsas informações? Agora o dinheiro da merenda foi suspenso, pois a verba vem para todos. E não somente de baixa renda, um absurdo, né? É, tem que... A prefeitura, o meio social tem que fazer uma triagem bem feita e outra. É o que eu falei, gente. É o que eu falei. Esse auxílio, inclusive, de 600 reais, infelizmente, vai chegar nas mãos de muita gente que não está precisando. Muita gente que não está precisando. Eu não sei qual que é o critério, mas pais de famílias, por exemplo, pais de famílias que trabalham registrados e, às vezes, estão aí afastados do seu trabalho e não têm direito. E quem é registrado que paga os seus impostos não têm direito. Então, é uma condição muito complicada. Tem que ver aí, tem que procurar aí um especialista. Nós também vamos estar divulgando... Até tem aqui o telefone de um especialista, né? Que a gente vai estar passando para vocês aqui amanhã também. Posso até passar junto com essa tabela que nós vamos estar divulgando amanhã. Eu posso até passar para vocês, para que vocês possam tirar dúvidas também, né? Sobre esse fato do auxílio emergencial. Mas é uma pena, né? É uma pena. Tem muita gente que vai receber aí esse dinheiro e muita gente que precisa ainda nem recebeu, infelizmente. É o país que a gente vive, né, gente? É o país que a gente vive. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima quarta-feira, neste dia 15 de abril. Vamos com fé. Tem reportagem? Manda para a gente. Problema no seu bairro. Pode encaminhar aqui para a nossa produção 997824426. Hoje, rapidinho, o nosso programa, né? Que ontem eu bati o recorde aqui, hein? Bati. Ontem, eu falei bastante ontem, meu povo. Não é que tem momentos da vida, momentos que a gente tem que falar a verdade, né? Não sou o dono da verdade, mas às vezes nós temos que desabafar. E abrir os olhos dos nossos queridos barbarenses e brasileiros, né? Ontem, quando nós citamos sobre a reabertura do comércio de Santa Bárbara do Oeste, as necessidades que o nosso povo está passando com essa crise toda, né? Falei que tem que ver os dois lados. O lado da saúde, o lado da economia. E o país precisa andar para frente. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã! Tchau, tchau.